Eu acho que tem a vida de um grande canto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Porra, pode ser crazyzinha, não quero ganhar o que expõe Eu não sei nem saber Eu não sei nem saber Eu não sei nem saber Algumas minhas dicas Eu não sei nem saber Vi muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL